É, foi meio estranho essa transição. Então tá aí, chegamos, desculpa, eu atraso o reset. E vão começar a batalha. É, parece que os Pokémon estão cansados. Bom, mas vamos lá, eu confio neles. Acredito que iremos vencer. Tá, tá, um pouquinho mais de diálogo. E vamos começar. E tá aí, um spread bem genérico. Ele mereceu um spread diferente. E é, eu tô sem o primeiro Pokémon, que era o Pidgeot. Ok, eu tô com um Pokémon a menos mesmo. Tá, vamos lá. A vida também do Pikachu tá meio baixa. Mas eu nem usei ele na batalha contra a Equipe Rocket. Mas vamos nessa. Sai bastante dano. Voltamos a bater Free. Muita experiência para o Pikachu. Eu vou o Charmander. Tá bom, vamos continuar, Pikachu. Tá aí, esse Charmander aí, nível 62. Parece que ele não gosta de evoluir os Pokémons. Que tipo de treinador nunca evolui seus Pokémons, né? Coisa estranha. Por que forma, vencemos o Charmander. Nada pouca experiência. E agora, outro Pikachu. Outro Pikachu, irei mandar ele. O Snorlax. Bom Snorlax. Eu sei que conseguiremos vencer. Se pegar isso, faz Punch. Só deve ficar usando o Double Egg pra mim tá ótimo. Porque ele fica tomando Recoi. Mas tá aí, o Suco de Gelo. Deu um daninho. Vamos usar o Brick Break pra ver se dá mais dano. Nossa, ele te arranhou. Mas tá aí. O que é isso que fizemos? Já achei que ia sobrar um pouquinho de vida, mas... Graças ao grande Snorlax e o Pikachu conseguimos ganhar. Tá aí, foi uma ótima batalha. Eita aí, agora que eu derrotei, eu posso ir pra próxima rodada. Que são os combates seis contra seis. Bom, antes de qualquer coisa, eu tenho que recuperar as vidas dos Pokémons. E vamos colocar o time. Tá meio óbvio qual vai ser o meu time, porque eu só tenho seis Pokémons treinados. E tem seis Pokémons aparecendo no vídeo. Então, a gente tem que colocar todos eles. Ela entrou na frente. Mas antes, todo o tempo aqui, pra poder fazer a transição. Pronto. Agora que eu estou com o time arrumado, vamos conversar aqui. Olha só. E aí? Foi uma batalha incrível. Muito bom você ser um amigo. E eu vou ganhar a Liga por você. E por mim, e pelos meus Pokémons. Já falando que agora são as batalhas seis contra seis. E aí eu vou botar contra esse tal de Achuta. Vamos ver se eu consigo vencer. É, não dá pra usar aqui o vídeo de telefone. Será que eu só preciso vir aqui e começar? É, exatamente. Então vamos lá. Primeira batalha. É, ali ficou meio feio ser uma porta, mas tudo bem. Então tá aí. Fazendo toda a apresentação. E vamos começar a nossa grande batalha. E o seu primeiro Pokémon, será? Pode mostrar aí. É o Drauzer. Porra, comecei com uma excelente escolha. O Squirtle. Ah, Squirtle. Mordida. Poderia ter sido uma escolha ainda melhor. Tá, Future Sight. Daqui a dois turnos eu levo um ataque que é tão forte quanto o Psyche. É isso. Eu vou usar esse movimento. E depois eu fiz para lá no... O Protect. Aqui dele é pra lembrar o nome, sendo que apareceu escrito. É, aí é uma estratégia meio triste, mas o Squirtle deu o Print. Escrevi aí o Future Sight. Squirtle tanca, sem problema isso aí. Então lá, tá quase. Aí eu uso o outro. E provavelmente eu vou usar mais um Protect agora. Então tá. Sai a cor da vida. Não aumentou a status. Como é que aumentou a defesa especial se nesse turno ele usou o Future Sight? Não entendi. Acho que de qualquer forma, vencemos o primeiro. Eu tenho que lembrar que eu vou tomar um ataque assim que eu trocar de Pokémon. Se eu quiser ganhar no nível, né? Porque ainda tá com a XP and Share. Cara, Steel Wing. Quando eu tenho o UTM do Steel Wing, eu não preciso ensinar pra ele. Alguém que eu acho que os movimentos atuais são mais interessantes. Tá, contra o Avisar. Bom, Pokémon de Grama. Vamos usar um Pokémon voador. Naturalmente, né? Pronto aí, Pidgeot. Totalmente revigorado. Conta esse Avisar. É como eu tinha comentado sobre o Future Sight. Nem arranhou. Nem arranhou. Tá, era o Ace. E... Crítico. É, esse Epidiotic é muito forte. É muito forte. É forte até demais. Tá, eu posso usar o Pokémon Raidor. Tá, contra o Raidor, eu posso usar o Squirtle novamente. Ou eu posso usar o Bulassalda. Vamos usar o Squirtle. E vamos ver se o Todo-Poderoso o Squirtle consegue vencer com um simples Raio de Bólias. E tá aí. Um simples Raio de Bólias. Apesar que o Raidor é do mesmo nível que o Squirtle. E o Squirtle venceu. Bom, acredito que ele vai upar de nível. Eu acho que o Squirtle não aprende mais ataques. Acho que o último que eu aprendi era o Hidro Bomba mesmo. Mas eu posso estar errado. Tá, próximo Pokémon. O Raticate. Um Raticate. Eu poderia mandar o Charizard porque ele tem movimento lutador. É, ele tem? Acho que tem sim. É o Sismito. É o que eu lembro é movimento de lutador. Mas a gente mandou o Snorlax. Que é certeza que ele vai usar o movimento de lutador que ele tem. Nossa, ele me arranhou. Então aí, Snorlax, eu tenho bem mais dano. Mas ficar só nisso eu ganho. Uau, ele deixou eu com metade da vida. Quase. Vamos lá. Toco final. Hum, é, foi um pouquinho mais estratégico agora. Eu aumento meu ataque e em troca eu fico confuso. Vamos lá. Snorlax, eu confio. Tá aí, ó. Agradeço pelo aumento de dano. E pronto. Raticate vencido. Eu tenho que trocar o Snorlax de qualquer forma porque agora ele tá confuso. E quanto a Tentacool, cara. Água, veneno, vamos lá. Pikachu. Eu poderia mandar o Bulasau, só que como eu disse, veneno. Isso aí, Tentacool. Eu poderia ter o Tentacool, mas pelo jeito eu não quis. Não quis evoluir esse Pokémon, né? E vamos lá. Acabou. Rapidinho. Tem mais experiência para Pikachu e para o Charizard. Então, volta um Pokémon, né? É o Venom Bolt. Ah, Venom Bolt eu também posso mandar o Pidgeot. Eu posso mandar o Squirtle porque... Eu que eu lembro, o Venom Bolt é... Voador. E... Veneno. Ou a Voador e inseto. Tá, como eu não lembro se é a Voador Infernando, Voador e inseto. Eu acho que é a inseto. A gente coloca o Squirtle e... E manda o Raio de Gelo mesmo. Poderia também mandar o Snorlax, se é que pegar a vida e... Aí o soco de gelo. Mas eu confio no Squirtle. Ele treinou muito duro para ficar... E o que eu estava dizendo sobre mandar o Snorlax? Pronto aí, Snorlax. Tá, ele tentou me envenenar, mas a ability do Snorlax finalmente fez a diferença. Tá, Silver Ring é complicado. Ah, será que ele conseguiu se buffar nisso? Aí aumenta o ataque, defesa, velocidade, ataque especial, defesa especial. E toma um soco de gelo na cara. Então aí. Nem arranhou. Tá, eu estou realmente achando que ele não era Voador. Eu acho que... Se eu estava dizendo, seria inseto veneno. Não tem nada de Voador. Mas, pelo que eu lembro, ele é Voador, sim. Será que inseto era resistente a gelo e eu esqueci? Tá, é. É isso que eu normalmente cometo. De qualquer forma... Eu vou vencer isso aqui com o Snorlax mesmo, agora que eu coloquei ele. E a gente pensa no Storren. É, o Storren dá mais dano. É, uma coisa que eu fico com impressão nesse jogo, é que os ataques estão tão... Completamente divididos entre físico e especial. Porque às vezes, esse movimento é de ataque especial e ele está dando mais dano. E o soco de gelo, que é um ataque físico. Ah, pode ser porque é um ataque normal, aí o Snorlax é um Pokémon normal e por isso o ataque aí é mais forte, mas... Eu acho que não, porque o ataque está forte até demais. De qualquer forma, vou mandar aqui, mais dois Storren e a gente ganha. E vocês veem como a estratégia do resto é escrota. Tipo, não, não, eu estou quase perdendo o resto. Então, eu vou fazer um ataquezinho, mas... Tá, o ataquezinho final dele... E o Snorlax dá o Ronco final. É, aí ele se buffou duas vezes. Isso é triste. Tá, de qualquer forma. O Snorlax... Ronco um pouquinho... E tá aí. Vencemos no primeiro desafiante. bastante experiência para o time é, muito obrigado eu queria te devolver o dinheiro eu esqueci, eu esqueci da evolução do Scordle é tanto tempo que eu não uso ele e ganho experiência para upar de nível que eu até esqueci tá, de qualquer forma vencemos posso ir para a próxima rodada além de qualquer coisa tem que recuperar a vida dos pokémons hum que pokémon eu posso usar primeiro dessa vez acho que eu vou usar o Snorlax Snorlax é bem garantido porque ele é normal é só eu dar sorte e não cair contra o lutador então vamos lá Snorlax vamos conversar aqui e ver contra quem eu vou lutar agora tá, belixa aí são pessoas que totalmente novas pelo mesmo motivo que o Asha já tinha sido eliminado nesse ponto do anime mas aqui estão trazendo o e se o Asha não tivesse levado o Charizard para votar contra o Richard tivesse levado o Snorlax ou algum outro pokémon que o obedecesse e vamos continuar aqui e ver até onde eu chego tá o nosso primeiro pokémon cara o Sprat não tem nada a ver gente o Sprat não tem nada nada a ver absolutamente nada tá, eu comecei bem tá, agora ele é imune a veneno isso pode atrapalhar para o Bulbasaur mas vou mostrar porque o Snorlax tem uma faixa preta começar a dar bastante dano aí eu uso o Security Power e me arranhou nossa aí ele me arranhou tá doendo é tipo um corte de papel de qualquer forma aí eu uso o Tree Attack pode aplicar algum status negativo que não foi o caso tá aí vou pegar um pouquinho é um pouquinho de vida por causa do Berry que ele tava é isso aí mais um ataque eu não sei vocês mas eu não sou muito fã de colocar os Berry deixa eu ir nos pokémons cara, Recover cara, tá falando sério você vai ficar usando Recover então não ele não vai tá, mas esse combate aqui já tá um pouquinho mais complicado é também olha a diferença de nível gente é que vocês que ainda não repararam o Snorlax está aguentando tá, Recicle aaaah isso aí faz ele restaurar o item aí ficou mais interessante mas é aquilo você gastou fez o movimento vai recuperar um pouquinho de HP sem que você poderia ter usado o Recover que recupera mais ideia horrível como é que esse cara chegou tão longe no caso essa garota de qualquer forma o Remape o Pidgeot o terror dos lutadores aí os movimentos tipo o Pedra derrota o Pidgeot e tem um ataque é pode acontecer de qualquer forma aeroate então o Pidgeot toma metade da vida uau ele está focando energia cara não é mas tinha uma geração que o energia de foco estava bugado e que ao invés de aumentar sua chance de crítico ele reduzia a chance de crítico é muito estranho isso de qualquer forma é um Golem cara até outra vez eu usi um Squirt vamos usar o Bulvassauro ah vamos nessa aí Bulvassauro e o todo e poderoso Rolem Bulvassauro semente bomba olha só a vida caindo olha lá ele tankou eu devia ter usado o 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 Passava o que imitou tanto tempo e agora na liga ele fez um meio feio. De qualquer forma, Pinser. Cara, Pinser é inseto. Então sabe o que a gente tem que fazer, né? Exatamente. Voador. Eu que eu lembro só o AeroCross, que é lutador e inseto. O Pinser é puro inseto. Então, Spiral esse e talvez não finalize em uma só. Cara, foi crítico. Ele não finalizou. Tá, ele usou Fate. Fate é um ataque que causa mais dano com base em maus tratos ao seu pokémon. É, dá pra ver que é um movimento que eu nunca vou usar. De qualquer forma. Próximo, Magneton. É, Magneton, Metal, Elétrico. Aqui seria a luta perfeita pro Charizard. Só que você sabe o que ele vai fazer, né? Então vou mandar o Snorlax mesmo, que é o plano B. Tá, por causa da vida eu vou ter que iniciar com o H.A.S. Isso me atrapalha um pouquinho, mas tudo bem. Tá, eu usou o Thunderbolt. Vamos ver quanto dano aí vai dar. É, deu muito dano. Talvez eu vença ele através do H.A.S. Ou seja, esse combate vai demorar. Tá aí, ó. Vida recuperada. Eu poderia usar o Poké Fralto, acordar ele e mandar o Quick Break, mas é aquilo, sem itens. Tá aí, ó. Como eu disse, arranhei ele. Tá, Refract. Prometeu a defesa dele. Isso vai me atrapagar. De qualquer forma, Storm. Olha, eu realmente acho que tá bugado, porque o Storm é considerado ataque especial. E reduzir o dano. De qualquer forma, Slorlax, acorde. Acorde e dá um soco nele. Tá, quebrado. Eu esqueci que ele quebrava esse tipo de barreira, com o Brick Break. Tá aí, ó, o dano nessa coisa. Bom, ele deu mais um daninho elétrico. E agora, Slorlax, finalize. Eu não tô comentando tanta coisa interessante. É que eu ainda tenho que voltar, que ele fica de gravação, falar mais besteiras. De qualquer forma, qual é o seu último Pokémon? O Frarion. E a gente tem o Squirtle. Vamo lá, Squirtle. Cara, Squirtle, é um Pokémon de fogo. Eu confio em você. Você já venceu inimigos muito piores, como Pokémon Psíquicos. E agora, usa o seu raio de burgas. Essa não. Double Team. Cara, essa estratégia é escrota. Squirtle. Uma luta contra o tempo. Olha, quanto dano. Ah, sério? Outro Double Team. Tá. Quem eu tenho interessante pra mandar depois? Eu acho que é só o Pidgeot. O Iron Waste. Porque o Iron Waste é 100% de chance de acerto. Então, não importa quantas vezes ele se buff. O Iron Waste ainda vai acertar. Só tem que deixar uma vida baixa o suficiente. O Pidgeot vencer em um ataque. E aí, esse Squirtle é muito focado. Né? Eu uso óculos por tanto tempo pra isso. Pra ter esse foco. Também que é óculos escuro. É, claramente, ele usava um óculos escuro com grau. Né? Era especial aquele óculos. De qualquer forma. Vencemos o Fragle. Muito bom, Squirtle. E... Podemos passar pra próxima rodada. Tá aí, vencida. Eu sei. Os meus mormons são maravilhosamente fortes. Então, próxima rodada. Muito obrigado. Vou recuperar a vida de todo mundo. E deixa eu pensar aqui. Quem eu posso mandar primeiro? Acho que eu vou continuar com o Snorlax. Foi uma escolha interessante. Hum... Eu posso me arrepender? Posso. Mas, vamos lá. Eu acho que também é o mais seguro. Como eu tinha dito antes. E é. Rodada final. Se eu ganhar, eu teria vencido. A Liga Pokémon de Canto. E poderia enfrentar a Elite Four. Bom. Você sabe o que eu tenho que fazer, né? Derrotar esse treinador. E você poderia me dizer o nome. Aí, só sabe eu ter dito. Eu só não tenho a pressão de atenção. Peraí, Richard. Você ainda tá aqui? Eu sei, cara. Você me motivou muito. Mas eu ia ter aqui. A gente vai adiante. Eu tô pronto pra final? Tô. Vamos nessa. E aí, quem é você? Eu não sei. Ninguém disse nome em si. Tá apagando novamente. Sobremecedor enfrentar a Elite Four. É o Gion. Beleza. Por isso que ninguém queria falar o nome dele. É um nome muito feio. De qualquer forma. Será que a Elite Four seria esse mesmo esquema? De... Eu posso lutar contra um, voltar, recuperar. Ou eu vou ter que passar como nos outros jogos seguidos. Tá. Não foi uma boa escolha estar com o Snorlax primeiro. Vou mandar o Bulbasauro. Porque aqui o Sidra é água e ele tem aquele ability. Na verdade não faria diferença. A ability dele, quando ele era para o ataque físico, ele me envenena. Mas o Snorlax é imune a veneno. Então é, não faria diferença. Mas de qualquer forma, vamos lá, o Bulbasauro. Tá. Ele me paralisou. Vai, Giga Drain. Agora em um passe de mágica, o Bulbasauro recupera muita vida. É, quase full life. Vamos lá. Ha. Ele tinha um Barry para recuperar vida. Essa não. Então teria que dar mais dois ataques. Bom, Bulbasauro, você está paralisado. Mas eu confio em você. E que errou. Bom, Bulbasauro, você está paralisado. Mas você não é vesgo. Você vai acertar. Eu não vou falar nada dessa vez. Eu só vou acreditar. Ele caiu. É, Bulbasauro não foi muito bem na liga, né? Não foi. Eu acho que eu acertei toda sorte com ele. Vindo até aqui. De qualquer forma, Thunderbolt. Por enquanto, eu estou na desvantagem. Eu perdi meu primeiro Pokémon. Mas, agora a gente ganhou. Então, um pouquinho de experiência para cada um. Hum, quem é o Gascan? Quem é o Gascan? Pokémon tipo normal. Talvez ele tenha movimento lutador que nem o meu Snorlax. Talvez. Mas vamos lá. E você vê o nível desses Pokémons. Tá, desipante. Não causa tanto dano, mas tem a chance de deixar meu Pokémon confuso. Isso atrapalha. Tá. Ele está na vantagem de dano. Cara, Sandstone não foi uma boa escolha. Por que os dois vão apanar para Sandstone? Eu sei. Você leva o Gascan, você pensa, Pokémon Grout. Mas, cara, é normal. E aí, ele tem a ability de não levar dano para Sandstone. Seria muito específico. E como podemos ver, ele não tem essa ability. Tá, Earthquake. Ok. Isso pode doer. Uau. Pode doer. O Sorlax é pesado demais para ser afetado pelo Earthquake. De qualquer forma, eu posso me arriscar e dar um ataque final. Ou eu posso recuperar a vida e garantir para a próxima. Tá, eu vou dar o ataque final. Outraise. O movimento tipo de garão até que é forte, mas eu não sou de garão. E isso aí. Vamos ver quem será o próximo Pokémon. Tá aí, nível Putializard. Tá, Freeroll. Cara, eu vou mandar o Pikachu mesmo, porque eu não quero brincar nisso. Eu poderia manter o Snorlax, o Sorlax, o Squirtle, o Guar de Gelo, mas... Vamos garantir. A tempestade de areia continua. Por cinco turnos, pelo que eu lembre. Um daninho no Pikachu. O Freeroll também tomou dano. E vamos lá, Pikachu, Thunderbolt. Então, em um único ataque, ele irá vencer. Porque o Pikachu é um mito. Ou o matador de lendários. Se bem que o Freeroll não é lendário. De qualquer forma, Charizard. Eu posso manter o Pikachu ou me dar o Squirtle. Eu vou manter o Pikachu. É isso aí. Vamos realizar o nível 75. Bem forte. Mas o Pikachu é imbracável. E ele levou dano. De qualquer forma, vamos lá. Thunderbolt. E nesse único Thunderbolt, o Pikachu irá vencer. Porque eu confio nele. O poder de nossa amizade é extremamente forte. E como vocês viram, ele realmente venceu. Muita diferença. Mesmo. Agora o Dragonair. Tá. Hum. Isso pode ser arriscado. Eu vou mudar o Squirtle para garantir. Depois eu mando o Snorlax. Aí eu uso o Rez. E fica no Ice Punch também. Então vamos lá. Eu sei que eu tenho a Charizard com a grada do Dragão, gente. Mas é aqui. É o Charizard. Seria bem inteligente eu usar ele. Porque o Dragonair se buffou. Quer usar aquela estratégia de se buffar e tentar derrotar todo mundo rápido. Nossa. E é realmente isso que ele quer fazer. Vamos. Vamos time. Eu confio. Tá quase. Só mais um ataque, Squirtle. Essa não. Tem que opinar para atacar? Squirtle. Aê. Tancou. Isso aí. Mostra porque a Tataruga é melhor que o Bicagão. Aê, Squirtle. Vencemos. Bom. E o último Pokémon? O Onix. Squirtle. Ganha isso. Tenha a honra de vencer esse último Pokémon. Tá. Dragon Breath. Uau. Quem me arranhou? Eita aí. Cardbuggers. E pronto. Vencido. Ven. Zé. Moça. Bom. Eu não sei o que ele disse, mas tudo bem. Isso aí. Eu sou o grande campeão. Agora eu posso enfrentar a Elite Four. E como eu encontrei a Elite Four, aqui a gente não pode brincar. Eu vou só verificar uma coisinha aqui. Que é qual será o primeiro Pokémon que será usado. E vamos começar. Bom, acabei de colocar aqui os Pokémon na ordem que eu preciso e vamos lá. Então, agora como grande campeão eu posso enfrentar a Elite Four. Será que eu consigo vencer todos eles em ordem? Depois da Elite Four é um grande campeão. Vou ler isso rapidinho. Se perder já era. Batalha de 6 contra 6. Tem poder usar item. Lorai. Especialista do Pokémon de Gelo. No Terreno de Gelo. Bruno. Especialista do Lutador. No Terreno de Pedra. Agatha. Especialista de Vantagens. No Terreno de Grama. E Drake. Que é o Lance. Especialista do Dragão. No Terreno de Água. Depois o grande campeão do... Estádio. Então tá aí. Isso aí ficou bem interessante, gente. A gente aproveitar cada um dos terrenos e lutar com os membros da Elite Four. Tá, vamos lá. Terreninho de Gelo. Será que eu consigo vencer? Pelo menos o primeiro? Bom, Elite Four é sempre complicado. Será que eu treinei os Pokémon do bastante pra vencer? Eu espero que sim. Então tá aí. Fazendo toda a apresentação. E vamos ver se eu venço. É muito ruim de ler o texto nessa cor. Não sei vocês. Mas está aí. Aí vai. Lurai. E a turma espalhante mais próxima que é o da Nimi. Bem interessante isso daí. E eu dei o G1 nível 80. Ai, esse combate vai ser complicado. Tá, vamos lá. Eu vou ter que vencer. Acho que no Thunder mesmo. Ô, Pikachu. Vamos ver se a gente ganha pelo menos o primeiro. Meu, ele tankou o Thunder. Ele tankou o Thunder. Ele tankou o Thunder. Eu não acredito nisso. E o Pikachu tankou o ataque dele? Ataque rápido. Como é bom não poder usar itens. Ganham pelo menos o primeiro Pokémon. Tá bom. Tá, agora o Cryster. Cara, eu tenho que manter o Pikachu. Esse é o problema. O Pikachu é praticamente a minha principal ponto de dano do time. E é o Pokémon com nível mais alto. Se eu perder o Pikachu, eu não ganho mais. De qualquer forma, vamos lá. Aí. O Cryster não tankou. Eu vou aplicar esse. Ela tem que apagar. Faz Slowbro. Cara, tem que ser no Thunder. Infelizmente. Vou aplicar a Shu. Boa. Mais um Thunder. Vou aplicar a Shu. O Matador de Lendários. Estou voltando vários Pokémon que não são lendários. Isso. Voltamos o Slowbro. O Cachorupa de nível agora. Aê. Aí. Um pouquinho de status para ele. E agora. O Lapras. Tá. Aí. Lapras. Lapras tem muito da vida. Se o Dilgon que tankou, eu acho que o Lapras também tanka um Thunder. Vamos. A vida caindo. Tá quase. Ele realmente tankou o Thunder. Ice Beam. É. Não deu pro Pikachu. Cara, quem eu mando agora? Hum. Cara. Sente sincero. Eu vou arriscar o Snorlax. E aqui. Se o Boa Saga atacar antes, ele até ganha. Só que se ele não atacar, eu já ganho um golpe. Tá bom. Então, o Snorlax, Brick Break. Confuse Gray. Vamos, Snorlax. Mantenha o foco. O foco é aquela coisa grande e azul que você tem que bater. Ih. Isso. Agora dá dano. Não foi muito. Mas o Snorlax. É um surf. Você tanka. E ele correu da confusão. Esse Snorlax é muito mito. Tá quase. Cara, o Snorlax é um caixa que mais dois surf. Então. Tá aí. Mas ele venceu nesse mesmo. Pô, Snorlax. Venceu toda essa experiência e esse nível. E tá conseguindo ir adiante. Agora Jinx. Jinx é psíquico e gelo. Cara. A melhor opção que eu tenho aqui, infelizmente, é o Charizard. Eu vou ter que confiar. Charizard. Eu confio em você. Você vai mandar um das suas chamas. E vai ganhar. Mesmo com a diferença de nível. Cram Trower. Tô sem falar, mas. Tô sem falar, mas. Charizard. Você acorda sozinho, pelo menos. Eu não quero usar porque é flauto. Cara. E o que aprendemos? Que a gente aprendeu, gente? E se o resto achou o Charizard, ele perderia a liga de qualquer forma. Porque o Charizard não ia obedecer. É tipo. A Jinx. Esse Pokémon extremamente forte. De um membro da Elite 4. Não é digno de contar contra o meu Charizard. E é por isso que o Charizard se deixou morrer. Tá. Agora continuando aqui. Hum. Cara, esse dia. Esse é o seu problema. Vai ter que ser o Squirtle. Eu tenho a vontade de... Deira ser psíquico. E o Squirtle é resistente a gelo. Eu tô sem palavras. Eu tô sem palavras. O mito. Você vai tancar um raio de gelo e vai recuperar a vida. Não foi o caso. Bidiot? Tá. Bidiot. Era isso. Não lembro se aço era forte contra a gelo. Eu tenho que admitir isso a vocês. E de qualquer forma, é isso aí. A gente não vai passar dessa Jinx. Pelo que eu tinha de esperança pra vencer. Agora o Charizard não obedeceu. Bom. Tudo bem. Pelo menos... Pelo menos a gente... Venceu a liga. Mas eu só perdi na Elite 4. Que é o pós-liga. Eita aí. Acabou. Será que no futuro eu irei treinar mais os pokémons e tentar passar de novo? Eu espero que sim. E por que eu tenho que perder dinheiro? Eu acho injusto eu ganhar e eu também acho injusto eu perder. Vamos recuperar a vida de todos os pokémons. Eita aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Apesar do resultado. Bom, acabei perdendo pra Elite 4. Mas tudo bem, né? Será que... É, só no próximo torneio pra poder lutar de novo. Eita aí. Elite 4 é o grande campeão de canto. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não é esquecido de deixar o like. O hábito de deixar o like mesmo se você goste. Em diferença do meu canal ou dos canais. O importante é ajudar o criador. de conteúdo. Inscreva-se no canal pra comprar os próximos vídeos. E agora... Podemos voltar para a linha do tempo correta. Tá, ele apareceu aqui pra me dar uns parabéns. É, nesse caso eu consegui ir ainda mais longe. Vou estar aqui embaixo, ó. Não. E agora... Tchau, tchau. Obrigado.